Luiz Azevedo, grande guerreiro Bom, hoje a conversa é com uma grande pessoa, mais um cara que me inspira muito Fernando Belato, criador do ODGI Vamos conversar um pouquinho sobre a história de vida aqui dele Tudo pra mais uma live Gilda Tia Gilda Grande guerreiro, Fernando Belato Meu amigo, que prazer estar aqui com você É uma grande honra Quero te agradecer por ter aceito o convite Rapidamente, a gente se falou E você sempre se mostrou muito prestativo Por mais que a gente não se conheça Até pessoalmente, eu acho que a gente De certa maneira sempre esteve muito conectado Como eu falei aqui rapidamente antes também Você é um cara, uma inspiração pra mim Um trabalho que você faz Enfim, tem muita visão ali Como você vê, principalmente o jiu-jitsu Que é uma arte marcial que eu estou também muito conectado E vivi esses anos todos De maneira muito intensa E eu acho que o amadurecimento De vida e amadurecimento Num dojo também me deu uma perspectiva De muita coisa que você fala Então assim, muito legal Eu acho que essas coisas não acontecem por acaso A gente vai se conectando Com pessoas que de certa maneira Têm essa mesma energia Então assim, de novo Quero te agradecer Por você estar se dedicando aí Esse teu tempo, essa energia Pra estar trocando um pouquinho Da sua história com a gente Obrigado, irmão Eu agradeço demais também, André Porque quando me falaram de você no Rio Quando eu estava lá Me falaram do seu trabalho Eu já tinha conhecido no Instagram No Instagram, o The Temple Antigamente que estava com esse nome E eu falei Cara, que coisa legal Que legal Muita qualidade na parte artística Eu sou publicitário de profissão Então assim, eu sei reconhecer Quando tem ali um cuidado Um cuidado com estética Um cuidado mesmo com Uma beleza ali mesmo Nas postagens e tudo mais E eu considero isso arte Faz parte da arte marcial também Total, está tudo conectado Tudo conectado Eu falei, cara, que trabalho legal E a gente chegou a se falar E, pô, que bom que nós todos estamos aí Tendo essa troca de ideia aqui também Quem sabe aí um dia pessoalmente A gente se encontre aí Pra trocar ideia Mas com certeza Sinto que estamos conectados Nesse lugar da arte marcial Pro bem-estar Pro desenvolvimento Da consciência de uma certa forma Levar algo além de simplesmente A própria luta em si A própria parte técnica da arte marcial E sim Os diversos benefícios Que esse caminho tão milenar Pode nos ajudar É verdade Você realmente tem um projeto muito bonito E uma ênfase muito grande nesse outro lado Nessa outra perspectiva Dos Jiu Jitsu como arte marcial E aí eu acho que você pluga muita coisa Muito legal E eu acho que o mais importante da nossa missão Principalmente da sua É que você está De certa maneira Trazendo um bem Trazendo uma positividade Para as pessoas E para essa atmosfera Então Parabéns pelo teu trabalho Obrigado Como a gente falou ali Um pouco antes Um pouco em cima da hora Mas Você tem uma conexão Eu acho que isso de novo Vem da questão da arte Da sensibilidade Acho que a arte marcial também tem isso Não deixa de ser uma arte E Você tem essa conexão com a música Eu também tive Eu vivi até inclusive um tempo Da minha vida Muito focado na música Sou baterista Já toquei em vários palcos Pelo Brasil Com várias bandas Então a música também Para mim É uma coisa muito importante Que mexe muito comigo E eu vi que você toca Você tem também essa sensibilidade A musical E eu ia te pedir Para a gente iniciar essa conversa E você tocando um pouco Que é uma forma legal De a gente começar Que legal Maravilha Estou aqui com o meu violão do lado Então Vou cantar Sabe que Para mim é interessante Eu gosto muito de músicas Que me conectam com a natureza também Lembro que em 2001 Em 2001 Eu morei em San Diego Morava lá Treinava lá também Estava com o Rodrigo Medeiros Da Carson Grande Rodrigo Legal Era a época que o Jack Johnson Estava lançando lá Eu conheci o som dele lá E me tocou Pela simplicidade também Foi a primeira vez Que eu vi Eu lembro do filme September Sessions De surf também Que mostrava Muito clássico Muito clássico Mostrava o surf De um outro jeito Uma harmonia mesmo Com o mar Aquilo me tocou É por uma simplicidade Daquele som Então eu sempre tive conexão Com esse tipo de som Que conectasse De uma certa forma Com a essência Com a natureza E tem algumas músicas próprias Então vou apresentar Para o pessoal Uma música própria Que para mim tem essa pegada Mais simples A música chama Simplesmente Assim Uma boa forma De a gente começar Esse papo Toma com tudo Valeu Toma com tudo Você já se permitiu Assistir a um povo só Assistir a um povo só Você já se sugeriu Mergulhar no rio Mergulhar no rio A vida é simples assim Simplesmente assim Minha vida é simples assim Simplesmente assim Você já andou Na chuva mulher Na chuva mulher Você já reparou O brilho de um luar O brilho de um luar A vida é simples assim Simplesmente assim Minha vida é simples assim Simplesmente assim Eu vou seguindo o meu caminho A minha direção Eu vou seguindo o meu caminho Simplesmente assim Minha vida é simples assim Simplesmente assim Simplesmente assim Minha vida é simples assim Simplesmente assim Você já se permitiu Você já se permitiu Assistir a um povo só Você já se sugeriu Você já se sugeriu Mergulhar no rio A gente às vezes Na própria natureza Como você falou Tem coisas tão simples Que nos fazem tão bem Às vezes a gente Fica buscando Mais coisas complexas Enfim E a beleza está ali Na simplicidade Vou só comentar aqui Que o Valente Brothers Entrou E são amigos meus também Eles também Trazem muito Essa linha Do Jiu Jitsu Como uma ferramenta De desenvolvimento humano Não só Como a gente falou Aqui um pouquinho Essa parte técnica Ou até a parte esportiva Que é uma vertente Importante Eu acho que E você na sua história Você vai poder falar Um pouquinho melhor Mas você fez parte disso Eu também Muito Mas a gente Sabe que Existe uma profundidade Dentro da nossa arte marcial Que a gente pode E deve Como missão Passar para as pessoas Tem muita riqueza Enfim Tem um lado ali No Jiu Jitsu Que é muito rico Quando a gente traz Para a essência Quando a gente se aprofunda E realmente Consegue transmitir Para as pessoas Toda essa força Eu acho que tem Muitos princípios Bases Que a gente usa Para a nossa vida Disciplina Estratégia Enfim A própria Questão da respiração Saber lidar De maneira Tranquila Numa situação De estresse Tem muita coisa Eu acho que você vai poder Falar muito sobre isso Muito não Porque nosso tempo É curto Mas Enfim Dar uma rápida Sobrevoada Até no seu trabalho Que eu acho que Vai muito para essa vertente Das artes marciais E aí Eu acho legal Até você começar Falando um pouquinho Fernando Do seu início Como é que Você começou Essa jornada De vida Olha É interessante Porque as artes marciais Elas me tocaram Desde cedo E eram pelos filmes Pelos filmes De artes marciais Aquela coisa Bruce Lee Van Damme Aquelas coisas Eu gostava muito Daqueles tipos de filmes E aí Quando eu tinha Por volta de 10 11 anos de idade Eu fui numa academia De um amigo meu De prédio Que o primo dele Dava aula de Choren de Kenpo Uma arte marcial Tipo de um Kung Fu E fui lá Treinei um pouco com ele E perguntei logo Para o professor Sobre meditação Eu queria aprender a meditar Porque por incrível Que pareça Uma das coisas Que mais me tocavam Nesses filmes Eram as partes meditativas Desses artistas marciais Eu lembro Até hoje Bruce Lee Com um chaco no pescoço Em um momento de desafio Aquele silêncio Em momentos de desafio Me mostrava Alguma coisa Que eu não sabia O que era Mas Mas me trazia algo Curioso ali Que eu queria aprender A meditar Desde cedo É muito interessante isso Só que Quando eu tinha ali Meus 13, 14 anos de idade No colégio Muitos amigos meus Já treinavam jiu-jitsu Isso daí era em 95 No ano de 95 E aí que foi Que eu comecei Então a treinar jiu-jitsu Primeiramente com o Celso Cavallini Aqui em São Paulo E fui até a faixa azul Com o Celso E quis realmente Me aprofundar Na parte competitiva Quando eu fui Para o Ryan Então eu sou Aluno do Ryan Fui aluno do Ryan Até a faixa marrom Quando foi um momento Delicado para mim De vida Onde o jiu-jitsu Ele É uma fase conturbada De vida para mim Então eu competi Até a marrom Onde eu fiz Minhas últimas competições Mesmo Na roxa E fiz acho que uma só Na marrom Na faixa roxa Cheguei a fechar Absoluto Paulista Quis com 73 quilos Lutava 7,3 leve E aí E aí Foi um Momento que Poxa Eu estava assim No momento Porque eu estava ali Com meus 21, 22 anos de idade Me questionando muito Sobre o que eu iria fazer Da vida E eu não me via Vivendo de artes marciais Naquela época Era um assunto Que na verdade Me preocupava muito Porque eu via ali Que eu já estava Com meus 20 anos O jiu-jitsu Naquela época Estou falando aí Já do ano de 2000 2001, 2002 Então não dava assim Dinheiro Era uma coisa assim Que você ganhava ali Uma medalha E vai pra casa Com aquela medalha Pelo menos naquela época Assim ainda Estava profissionalizando Muito jiu-jitsu Hoje em dia Eu já vejo Que o jiu-jitsu Está em outro nível Comparado àquela época Que eu lembro Quando eu comecei A competir em 96 O ginásio Da federação Era com aqueles Tatames verdes Que tinha que tomar Cuidado com os buracos Para não machucar o dedo É verdade Então assim Você deve lembrar disso Ele queimava Ele queimava Muito Queimava Queimava Na hora Você estava ali Ou fazer uma saída De quadril Ou alguma coisa Queimava demais Verdade Então aí Poxa Nessa época Eu Sinto que eu entrei Assim numa Hoje Olhando o Fernando Naquela época Eu entrei numa crise Existencial mesmo Num questionamento Que me deu um vazio Muito grande Porque Eu tinha uma pressão Mesmo Uma pressão em casa Uma pressão de Pô E aí Qual que vai ser Essa pressão Muito forte da sociedade De já ter que decidir O que vai fazer Muito cedo E precisava mesmo Dar um norte Para a minha vida Esse foi um momento Difícil Foi um momento Que me deu Síndrome do pânico Um momento Que eu tive Depressão Precisei tomar A tarja preta Para conseguir dormir Eu lembro Que eu não conseguia dormir Uma ansiedade Muito forte E Eu sempre fui Muito conectado Com Com autoconhecimento Então Essa parte Da espiritualidade Em si Era algo que Como eu falei Para você Lá cedo Eu queria aprender A meditar E eu Me questionei Muito sério Eu falei Isso Poxa Eu não acredito Que é um remédio Que vai me salvar Eu preciso começar Uma busca Mais sincera De autoconhecimento Foi o que eu me questionei Nessa época E E Só dando uma pausa Aqui Fernando Porque Você veio de uma escola O que você está falando Eu conheço um pouco A sua história também Do Ryan Grace Até o Celsinho Acabou assumindo Também A academia Mas assim É uma escola E a gente passou Por essa geração Você como faixa preta Terceiro grau A gente A gente atravessou Uma geração Em que o jiu-jitsu Teve vários momentos A gente passou Uma visão Uma visão É muito importante Não era flor Para negar Essas raízes Então eu sinto Que eu aprendi Que eu aprendi Que eu aprendi Muita coisa com o Ryan Muita coisa Que me ajudou A ter firmeza Eu lembro do Ryan Gritando na área De luta Nunca vi nada igual A energia que ele dava A força que ele dava Tudo bem Podia até ser Uma mistura de medo Caramba O Ryan ali Bicho gritando Mas você ganhava Uma energia Eu aprendi muito Com o Ryan Sobre a luta Sobre entrar E outra Tecnicamente falando O Ryan Foi o melhor professor Que eu já tive O Ryan Ele era detalhista Ele ensinava Detalhes Das posições Então Eu sou muito grato A tudo que o Ryan Me trouxe Sem dúvida Sem essa formação No jiu-jitsu Até porque Foi o jiu-jitsu Que me possibilitou Criar o DGI Não foi o caminho espiritual Porque o DGI É embasado Nas artes marciais Então Sem esse lado Também Da minha escola Eu não teria Então O DGI E eu acho Eu já refleti muito isso Por exemplo Estou bem honesto Aqui para você Por que eu não vim De uma escola Como um Aikido Uma coisa assim Que já é uma filosofia Por que eu vim Do jiu-jitsu Do Ryan Polêmico Por que disso Porque E eu percebo Que isso Também me trouxe Uma liberdade De eu poder Desenvolver Uma filosofia Quem sabe Da minha essência Porque se eu já viesse Com uma filosofia marcial Muito do jeito que é Quem sabe Ia ser mais difícil De eu sair Dessa caixa Então assim A filosofia Que eu aprendi Com a escola Grécia Pelo menos Falando de mim Era uma coisa Para a luta Para a competição Muito focado Nesse resultado Competitivo Que me ajudou Na minha formação Sem dúvida Eu sinto Eu sinto que Hoje A forma que eu encaro A vida Autoconfiança Coragem Esse desenvolvimento Sem dúvida Vem também Muito desse período Só que eu senti Que esse lugar Somente em algum momento Ele não alcançou Alguma coisa Dentro de mim Claro que Se você quiser Perguntar mais Qualquer coisa Sobre esse período Fica à vontade Para perguntar Não, era isso Porque realmente Era uma escola De formação De cascas grossas Que não cabia muito Não estou nem falando Que isso não tem ponto positivo Acho que você colocou Muito bem Eu também vim De uma escola Muito competitiva A gente fazia aquecimento Meu mestre Ficava com uma varinha De bambu ali Quem estivesse fazendo De moleta Ele dava Eu lembro Que nossos exames De faixa Era dois contra um Taparia Era realmente Não era para qualquer um Então Mas justamente Eu acho que Você também explicou Muito bem Talvez A gente ter vivido Esse lado Também Possa ter aberto Umas visões Para que a gente Olhe para um outro lado E comece a se questionar E buscar Ou ver O que a gente pode Tirar daquilo ali E como é que a gente Potencializa Para a nossa vida Porque O que eu senti Que foi mais forte Para mim No meu caso Fernando É que eu tive Uma vida paralela Eu não vivi Eu não vivi Somente no jiu-jitsu Por mais que Sempre foi muito Intenso para mim A arte marcial Sempre Principalmente o jiu-jitsu E eu levei muito a sério Só que eu nunca Vivi daquilo ali Então eu tinha Tinha meu trabalho Também era uma coisa Que eu Colocava muita energia E ao longo do tempo Eu sentia Até não só por mim Mas as pessoas falavam Que eu tinha uma força E às vezes Vinha através de uma atitude Uma atitude Às vezes até de calma Num momento De estresse De pânico Ou uma atitude Um pouquinho mais De confiança E falaram Cara, você deve ser assim Por causa Da luta Por causa do jiu-jitsu Eu comecei a perceber E tentar Lapidar aquilo ali Falar assim Cara, tem coisas Muito legais aqui E que às vezes A gente nem Tem consciência Disso tudo Perfeito Perfeito E eu acho Que assim Aí você tocou Num ponto Que eu sinto Que é crucial Que eu fui percebendo Depois Com o caminho Do autoconhecimento Que se Por exemplo Se a gente Só treina Uma arte marcial Sem prestar atenção Em alguns links Que a arte marcial Vai fazendo Com o nosso dia a dia É capaz Da gente Virar um faixa preta Beleza Até lutar muito bem Se às vezes Campeão mundial Mas emocionalmente Internamente Ainda ser muito frágil Uma coisa Eu sinto Que não Completa a outra Necessariamente São dois caminhos Que devem Andar juntos Mas que se eles Não andam juntos Uma coisa Fica faltando Uma coisa É o caminho Da técnica Outra coisa Da técnica Da performance Outra coisa É o caminho Do autoconhecimento Porque se o treino Por si só Te resolvesse No autoconhecimento Todo faixa preta Seria muito bem Resolvido Internamente Seria muito bem Resolvido Com seus egos Seria muito bem Resolvido E sinto que não é assim Igual qualquer profissão Igual O caminho do autoconhecimento Ele é De fato Um caminho Também Então Eu percebo Que assim Quando a gente vai Estudar O caminho Dos guerreiros Antigos Você pega por exemplo Um caminho Dos samurais Do bushido Então eles estudavam Esses dois lados Tinha que ter Esses dois lados Então Os samurais Eles eram fundamentados No zen No confucionismo No shintoísmo Que todos são Caminhos Muito profundos De autodesenvolvimento Então Quando a gente estuda Assim o caminho Dos samurais A gente vê Que eles treinavam A parte técnica Que é essa parte Do jutsu Que é o Que significa Técnica Então eles treinavam Essa parte muito forte Mas eles também Treinavam O lado zen Da coisa Então eles tinham A pintura Cerimônias do chá A própria meditação As ikebanas Arranjos florais No Japão Os homens Fazem muito Mexem com as flores E tudo mais Como uma parte Meditativa Uma parte De trabalhar Outra força Que deveria ser A parte da arte A arte suave Que a gente Chama de Jiu-jitsu Então Porque só assim Você pode ter O equilíbrio E na hora De um desafio Você escolher Realmente A melhor A melhor ação Porque pelo menos Como eu compreendo Se eu tenho Só o lado Yang desenvolvido O lado técnico O lado Da Quando eu Quando eu Me coloco Em um desafio Pode até ser Que eu me dê Bem Mas eu vou Me dar Bem Num espírito Ali De combate Mesmo Extintivo Se eu não Tenho a calma Se eu não Tenho a respiração Se eu não Tenho ali Essa presença A amígdala Igual A neurociência Explica A amígdala No sistema límbico Ela assalta A gente E quando a gente Menos percebe A gente está Reagindo Impulsivamente Então Quando a gente Traz isso Por exemplo Para o jiu-jitsu Um exemplo Que eu dou Que eu acho O jiu-jitsu Estou fazendo parênteses Eu acho ele Incrível Para trabalhar O autoconhecimento Quando fazemos Os links Então por exemplo Estou treinando Com você Você vai passar Minha guarda E aonde eu estou Num espírito Combativo Digamos assim Então Aonde eu estou Mais preocupado Em você Não passar Minha guarda Do que aprender O jiu-jitsu Real técnico Então por exemplo Vamos supor Que eu não estou Nem falando De uma competição Mas eu e você Como amigos Treinando na academia E eu vejo Pô André Tecnicamente Está ali Passando minha guarda Eu imagino assim Que na academia Nós estamos treinando Ali um treino Para desenvolver Inclusive o jiu-jitsu Nessa arte suave Como uma filosofia E tal Eu procuro Então Dar força Para o aluno Pensar na técnica Então assim Se você perceber Que vem o instinto E você quer ali Sei lá Empurrar o carro Na cara Na cara Do cara Sei lá O que Só para ele Não passar a guarda Para que isso Usa a técnica Então nesse desespero Às vezes das costas Então eu Fecha a linha Lembra da técnica Esgrima Sei lá Saída de quadril Como é que você faz Usando apenas um exemplo Da ação consciente Que é Poxa A técnica É a ação consciente Que é a mesma coisa Que os samurais Buscavam lá atrás Que o Musashi Trazia isso O Musashi Ele falava Que ele queria buscar Um golpe Para acabar a luta Então é a ação correta É o golpe certo Na hora certa Só que para isso Você tem que ter calma Para isso Você tem que ter Essa paciência Não adianta O desespero E aí Fala aí André Quantas vezes a gente vê Pessoas deixando De desenvolver a técnica No Jiu Jitsu Porque o tempo inteiro Ela treina Preocupada em perder Então ela Ela não se abre Para treinar a técnica E aí ela fica dura Fica rígida E fica com aquele Mesmo Jiu Jitsu A vida inteira Ao invés de abrir o leque É você Você falou Você até usou bem O exemplo De uma passagem de guarda Até quando o cara Monta em você Eu costumo até falar Muito para os meus alunos Que quando a gente Chega nessa posição Lógico Sempre rola uma guerra Antes disso Como a gente falou Uma disputa E pode ser técnica Enfim Mas a partir do momento Que o cara O oponente Conquistou aquilo A gente entra Numa aceitação De o seguinte Ele já conquistou E como é que a gente Dali para frente Vai sair daquela situação A ansiedade Faz O que a gente entregue Que a gente Enfim Então não é o melhor caminho E o Jiu Jitsu Nos mostra isso Toda vez que a gente Entra no desespero Se a gente usa Energia a mais Uma força Desnecessária Provavelmente a gente Vai se cansar E vai entregar mais ainda Então No caso Sei lá Se o cara passou a guarda Talvez Se a gente Ficar ali na agonia Ou na ansiedade De querer sair dali A qualquer custo Né Sem aceitar Respirar Relaxar Entender que o cara Já está ali Naquela situação E como é que eu faço Dali para frente Para sair dessa situação Da melhor maneira possível Então O Jiu Jitsu Ele De certa forma E voltando para a questão Do autoconhecimento Ele vai trabalhando isso É lógico Que é muito difícil Das pessoas perceberem Né Então Quando a gente Traz um pouco Né Essas lanternas Já sei De essas lanternas Dos alunos Falando Olha isso E inclusive Às vezes Linka com uma analogia De vida Né Perfeito Né Fazendo uma analogia Com a nossa vida Quando a gente se encontra Porque é a mesma coisa Né E às vezes A gente acaba Até por treinar Tanto Essa situação Numa situação De vida Numa situação De estresse A gente sabe Que a gente Não vai resolver De uma maneira É Sendo Não sei Bruto Enfim Usando a força Né A gente Entende Que a gente Tem que ter calma Que a gente Tem que respirar Se conectar Com aquilo E você fala Acho que é uma outra palavra Que você usa muito Que é trazer a presença Para aquele momento Né Acho que é muito importante Né Para que você encontre A melhor estratégia O melhor caminho Para você sair Daquilo ali Daquela situação Perfeito Quando eu entrei Assim Para o autoconhecimento Depois dessa fase Mais depressiva Uma das grandes Descobertas Que eu tive Assim Que mudou mesmo Virou uma chave Para mim Foi o poder Da auto-observação Sabe Porque até então Para mim Até aquele ponto Da minha vida Sei lá Não refletia Sobre as questões Internas Sabe Sei lá A vida é assim Sei lá Não parava Para essa reflexão Quando eu comecei A mergulhar No autoconhecimento E ver Até as minhas As minhas Minhas crenças De inferioridade Minhas dores internas Minhas vulnerabilidades Né Poxa E com presença Sem me julgar também Aí eu comecei A entender De fato O que eu chamo Da guerra interna Né Dessa guerra interior Porque por isso Que eu chamei O despertado guerreiro Interno Que era uma forma De utilizar A arte marcial Esse universo Para ajudar a gente Nessa batalha interior Eu fui compreendendo Que a vida É um espelho Perfeito De manifestar De ativar Na gente Algumas coisas Tanto positivas Quanto negativas Que a gente julga Positivo e negativo Mas tudo é perfeito Tudo faz parte Do jogo Digamos assim Né Então Se eu perco Uma luta de Gil Por exemplo E fico Com meu ego Machucado Por que disso? Vale a pena Se observar Porque qual é Essa dificuldade De lidar com a derrota Qual é Essa dificuldade Por que está doendo Aí dentro Então essa observação Ela mudou muito O meu jeito De começar A ver a vida Então Quando eu comecei A desenvolver o DGI Eu chamei de guerreiro interno Essa parte observadora Que é a presença em si É o observador É aquela parte Que pode observar Tudo que está acontecendo E se você observa O que está acontecendo Com você Nesse momento Você não está Identificado Entendeu? Porque olha só Se existe um observador Identificando alguma coisa Então vamos supor Esse observador Está identificando O meu orgulho aqui Que ficou puto da vida Português claro aqui De perder a luta Por exemplo Estou aqui inconformado Estou envergonhado Estou bravo Estou irritado Se eu estou Com esse observador Presente mesmo Eu observo Essa sensação Porque a sensação É verdade A emoção Se manifesta De verdade Porém Eu sustento aquilo Não é Como é que eu posso Tentar explicar Não é Você fingir que não tem É um sustentar de verdade Você sabe que o bicho Está pegando internamente Mas você não reage Desse jeito Ou seja Você não deixa Essa emoção negativa Te tomar Porque quando ela te toma É aí que você faz a besteira É aí que o cara irritado Dá um soco no outro É aí que a gente acaba Como diz Na tradição hindu Gerando carmas A gente vai Colhendo carmas Vamos fechando portas Vamos gerando inimizade Vamos construindo Para a gente mesmo Uma via pavimentada Baseada na destruição E em um momento A gente vai colher isso Então o que a gente mais quer Todos nós queremos isso É uma vida harmoniosa É uma vida com amor É uma vida com harmonia É uma vida com amizade Só que para construir isso De verdade Precisa estar muito presente Porque em todos os momentos Nós temos Infinitas possibilidades Possibilidades de plantar Boas frutas Ou possibilidade de Também plantar discórdia Então a presença Que a gente precisa ter Para falar uma palavra Consciente Ou não agir De uma forma equivocada Isso para mim É a arte marcial da vida É a arte marcial Da vida mesmo Para mim Um dos grandes pontos Desse guerreiro interno É chegar nessa ação Consciente presente Só que para isso Através das pesquisas Assim que eu fui fazendo E trazendo Eu trouxe algumas chaves Que para mim Fez muito sentido Então a primeira chave Sendo a presença mesmo Então a presença Ela é o primeiro lugar É a base Para o desenvolvimento Para a gente vencer As batalhas internas Digamos assim Segunda chave Que é a resiliência Ela lida com maturidade emocional Que é você sustentar A situação difícil Sem reagir Então eu sei que você é surfista E parece aí ser um surfista Muito bom Então eu imagino Que você já lidou Assim com mares grandes Desafiantes Então quando vem Aquela morra na sua frente E tenho certeza Que você deve ter vivido Muitas situações Já que desespero Você vê que não é A melhor solução E no mar É melhor ficar calmo Respirar É outra coisa Inclusive eu já estive Conversando com alguns Surfistas de ondas gigantes E você vê que não é Não é a parte física Que faz a diferença Todo jeito Fala a mesma coisa Exatamente É você de certa forma Estar tranquilo Naquele momento Né E aquilo assim Se colocar Em conexão Direto com aquele Ambiente ali Está presente Como você está falando Perfeito Enfim Tudo se torna Um pouquinho mais fácil Porque Quando você Começa a desconectar E querer lutar Contra isso tudo Perfeito É aí onde entra O pânico O desespero E você acaba de novo Se entregando Perfeito Tem um conto zen Que eu gosto de trazer Para exemplificar Essa situação Que eu acho que é muito bom Para trazer clareza Sobre isso Dizem que Buda foi Buda foi até o inferno Né E aí ele foi Dar uma volta Dar um rolê No inferno Né E aí Quando ele chegou No inferno Né Pão de diabo Para tudo quanto é lado Aí ele fez questão De ir no centro Do inferno Onde o bicho Estava mais pegando Onde o diabo Estava mais bravo Né Aí foi lá Que ele sentou E decidiu meditar Né Fechar os olhos Ali E ficar Ele ficou ali Né meu Os diabos Ficaram Malucos da vida Foram para cima Para atacar a Buda Né E ele Igual Né Sem Manifestar Nenhuma Reatividade Né Nada Absolutamente nada Né E Os demônios Continuaram Atacando Atacando Né Tal E ele Até que Pouco a pouco Foi Acalmando esses ataques Esses ataques Foram diminuindo Né Diminuindo Diminuindo Até que De repente Silêncio total No inferno Assim Né E ele Igual Até que Quando ele Sai da meditação Dele Assim Ele abre os olhos Todos os diabos Assim Do inferno Inteiro Igualzinho Ele Meditando Com ele Assim Sabe Então Assim Esse Conto Assim Ele Me ensina Muito Me traz Muito Sobre Maturidade Emocional Que é Sentir O desafio E não Encontra Ele Você Aprender Com ele Um dos Grandes Ensinamentos Que eu Sinto Que A arte Marcial Traz Para A gente É assim A gente vai Fazer o Rola De A gente Cumprimenta A pessoa Que a gente Vai Treinar Ali E ela Está ali Trazendo Desafio Para A gente É um Desafio E no Final A gente Dá um Abraço Quer dizer Deu um Abraço Quem tentou Me finalizar Deu um Abraço Tem arte Marcial Que é Soco Mesmo É chute E a pessoa Cumprimenta Quem Estava te dando Soco Então Para mim Isso é Um link Perfeito Como que Na arte Marcial A gente Está Acostumado A reverenciar O desafio A agradecer Por que Que a gente Não faz isso Na vida Com a sua esposa Com o seu marido Com o que for Ali Que as vezes Tira você Do centro Por que Que você Não tem Presença Para Lidando Com isso Também Como um Bom desafio Que você Está evoluindo Através Disso Mais uma vez Lembrando Se a vida É um Espelho E o Externo Ele mostra Para a gente Onde Os pontos Que nós Precisamos Desenvolver Se a gente Tem maturidade E eu Perco O meu Centro Mas se eu Perdi O meu Centro Eu tenho Algo Se eu Perdi Meu Centro Se eu Saí Do meu Estado De espírito Alguma Coisa Eu preciso Aprender Com essa Com essa Situação Senão Eu não Me perdia Senão Eu não Perdi a Minha Presença Então Se eu Briguei Com aquela Situação Se a Pessoa Me tirou Do centro Na verdade Tem uma Máxima No caminho Da espiritualidade Que eu Acho bem Legal Que assim Ninguém Tem o Direito De tirar A gente Do centro É a Gente Que se Tira Porque eu Me identifico Com alguma Coisa Entende Então Eu que me tiro Do centro Porque dentro De mim Alguma coisa Abriu Alguma porta Abriu E aí tem Aprendizado Aí tem Aprendizado Então Só finalizando Aquelas chaves A terceira chave Da empatia É a terceira chave Porque a gente Não consegue Transformar nada Sem empatia Com a gente mesmo Primeiro que é o sentir Sem sentimento Vai ficar muito difícil E o que acontece Como você bem Trouxe Do mundo Que a gente viveu Lá atrás Duro Rígido Que é Um mundo Que já Hoje em dia Não se aceita Mais muito É uma guerra Com isso daí Se a gente for ver Já não estão Mais aceitando Você vê Academias Hoje tratam assim Já Cada vez mais Exigem Cuidado Respeito Com os alunos Então assim Tem uma consciência Sendo Desenvolvida Existe um movimento E acho que Isso é o lado Positivo Disso tudo E talvez Venha de uma maturidade As pessoas Estão tendo Pessoas que Têm essa vivência Nas artes marciais Estão tendo Essa maturidade E percebendo A importância De ferramentas Importantes Para a vida E eu acho Que esse lado Talvez seja O mais profundo E que a gente Possa realmente Inclusive Passar para mais Pessoas Porque nem Todo mundo Está disposto A encarar Aquela selvageria Que a gente Encarou Ou treinar Para ser um atleta Competitivo Perfeito Inclusive André Eu acho Que A gente For mesmo Abrir Mesmo A mente Eu acho Que tem Muito mais Pessoas Que querem Uma arte Marcial Para um Lifestyle Para ser a Terapia Dela Do dia a dia Porque são Empresários São pessoas Que às vezes Já tem O dia a dia Muito turbulento Nas empresas E que buscam Um treinamento Só para Pacificamente Para Estar se sentindo Bem com o corpo Para dar aquela suada Para ter um jogo De xadrez Ali também Que o jiu-jitsu Tem E que Às vezes Nem querem Mesmo O lado Tanto competitivo É só mesmo Pelo esporte Então Eu acho Que pouco a pouco As academias Estão Se atentando Para isso Eu tenho Conversado Também Bastante Com o Casquinha Que é um braço direito Fábio Gurgel Pô, o Casquinha Está Grande lutador Pô, o Casquinha Está assim Eu vejo que ele está Ele chegou A treinar o DGI Comigo Levou para dar Um treino DGI Para o pessoal Dele também Então assim Como está se abrindo Para a meditação Para esse lado Então eu acho Que é Muito legal Ver Como um Grande braço Desse da Aliança E está Atento Para isso também Então sem dúvida Eu sinto que Nós estamos Atingindo um outro Nível Já de Consciência Tem pessoas Perguntando Para falar do DGI Queria só Falar Que assim O DGI Então só de uma forma Rápida Falar das chaves Que é presença Exiliência Empatia Intuição Determinação Fluidez Adaptabilidade E a espiritualidade Como a última Sendo O resultado De tudo isso Que para mim Espiritualidade Não tem a ver Com religiosidade O DGI Não é nada religioso Ele é prático Porém leva a gente Para a espiritualidade Verdadeira Que eu sinto Que é A conexão Com você mesmo A conexão Com a sua Essência Quando eu desenvolvi O DGI Não foi pensando No Jiu Jitsu Em si O Jiu Jitsu Ele voltou Para mim Dentro do DGI Eu pensei No meu primeiro insight Foi Como é que eu posso Levar a arte marcial Para as pessoas Que nunca treinariam Uma arte marcial Por elas mesmas Foi o meu primeiro insight Eu falei Eu estou percebendo Que a arte marcial É um caminho fantástico Para o desenvolvimento Das virtudes Das pessoas Da autoconfiança Só que muitas pessoas Não chegam nas academias Porque elas não querem lutar Elas não querem trocar soco Elas não querem isso Mas eu tenho certeza Que elas querem desenvolver A força interna delas Caramba Como é que eu posso fazer isso? Nesse momento Me falaram do Orlando Cânio Fui para o Rio Fazer dois cursos Com o mestre Orlando Onde conheci Tiaguinho Marcelinho Todo o pessoal E o Orlando O Orlando Ele me abriu a cabeça O Orlando Ele foi uma peça Muito importante Nesse momento Eu falei com ele Ele falou para mim Fernando Isso que você está trazendo É muito legal Ele botou uma fé naquilo E falou assim Quando eu comecei A desenvolver a ginástica natural Lá atrás Poxa Eu me trancava Em um quartinho ali Acendi um incenso Velhinho E deixava os movimentos virem Por que você não faz isso? Falou para mim Cara Essa chave do Orlando Foi fantástica para mim Eu cheguei em casa Porque eu queria algo livre Assim do corpo também Mas não sentia que era Necessariamente em cima Dos movimentos animais Essas coisas Eu nem sabia direito Que era ainda E aí começou a vir Posturas marciais mesmo Posturas de espada Arco Posturas de guarda Soco Chute Coisas que as artes marciais Trabalham E que Poxa Aquilo começou a me tocar E como eu sou músico E gosto de música E também no caminho Da espiritualidade Do autoconhecimento Eu já fiz muitos trabalhos musicais E Poxa Eu falei Tem que ter um pano de fundo Para o DGI Que seja com música também Músicas que tocam Músicas que ajudam No aprofundamento E aí eu comecei A desenvolver uma prática Até inspirada A bioginástica Hoje em dia Que chama bio Ela me inspirou mesmo Nesse formato De um formato com música Mas as músicas Dentro do DGI Não chega a ser Só uma música de fundo Né Ela Ela Cada música Tem uma postura Em cima dela mesmo Né Uma set list Né Uma playlist Que faz Ela Ela é na verdade Que conduz a prática Né Essa playlist Que conduz Ela que manda Né Se a música é mais young Vem então os movimentos Mais young Aqueles mais calmos Então é uma É uma grande dança Com a música Né E é onde nós vamos assim Desenvolvendo esse Yin E o yang Do guerreiro Então movimentos suaves Né Movimentos mais fortes Posturas de empoderamento Então é uma grande prática Meditativa Né Que é até difícil de explicar Em palavras Porque é É na sensibilidade Que a gente vai Vivendo Vivendo o DGI Né Então eu desenvolvi o DGI Era isso Uma prática Uma prática física Que comecei a levar Para as empresas Comecei a levar Dar aulas disso Né Para as pessoas físicas E tal E depois de dois anos Eu fiquei com vontade De voltar a dar aula De jiu-jitsu E aí que eu comecei A aplicar a filosofia Do DGI Dentro do jiu-jitsu E aí pouco a pouco Veio um professor De capoeira Querer Pô Também a filosofia Do DGI Na capoeira Né E aí começou A acontecer Algumas coisas assim Né De outros professores De outras artes marciais Também Quererem De uma certa forma Estarem conectados Com o DGI E aí isso está acontecendo Pouco a pouco De uma forma orgânica Porque para te falar A verdade Assim André Mesmo Eu gosto muito Do orgânico Assim sabe Eu procuro não fazer Muito planos Eu vou vivendo Dia após dia Da coisa E vou seguindo O fluxo da história Entendeu Vou seguindo O fluxo da história Então agora Uma onda online Né Está acontecendo Eu percebi muito Que o DGI Não o jiu-jitsu em si Né Mas a prática do DGI Deu muito certo online Né Então Estou aqui Querendo montar Uma academia online De o DGI Para dar Do método Né E manter o DGI Jiu-jitsu Na academia Obviamente Mas do método Muito provavelmente Ir para esse caminho online Seguindo o fluxo Aí da Da vida Né Mas de uma certa forma O objetivo é sempre o mesmo Ajudar as pessoas A lidarem melhor Com a vida Né O que eu falo assim Para mim A vida É a grande mestra nossa Né Se existe uma mestra Assim é a vida Né E a gente pode tentar Se esconder de qualquer um Mas da vida A gente não se esconde Ela te pega na curva Não tem como fugir Irmão Não tem como Pode botar a máscara ali Para quem quiser Está tudo certo Mas quando você chegar No seu quarto À noite ali A vida bate na Toque, toque, toque Né Então assim E eu considero ela Nossa melhor amiga também Porque os apertos da vida São para o nosso bem Né Então Eu considero Algo que o mestre do Aikido Traz muito Murihei Ueshiba Que é a harmonia mesmo Né Que o nosso caminho É se harmonizar com a vida Sabe Enquanto a gente não sente Que estamos harmonizados com a vida Tem estudo Tem estudo Né A vida não é sua inimiga Né Não tem essa A vida é sua melhor amiga Cabe a gente Ter coragem Para mergulhar Né Cabe a gente ter coragem Para lidar com Com a guerra interna Entendeu É E legal A gente falou também Né Assim Da gente viver um outro lado Para a gente conseguir viver Inclusive o lado Que a gente vive hoje Né Então É Eu também tive um momento Muito difícil de vida Que eu tive também depressão Que eu tive também pânico É mesmo É E É legal você falar Né Porque você De certa maneira Você está se expondo Né E falando de uma parte frágil Se colocando no lado vulnerável Se eu Mas E eu também Né Assim Não era com todo mundo Que eu conseguia falar isso Né Mas Eu realmente tive um momento Da vida Inclusive Que eu já era Faixa preta Mas Eu tive isso tudo E eu nunca imaginei Que eu sentiria isso Na minha vida Eu não entendi Por que as pessoas sentiam Eu falo assim Cara É Muito maluco isso Porque assim Né E um dia Bateu na minha porta É Enfim E olhando E eu acho que Como você também falou E fala isso muito Né Assim Esse desafio De você passar por isso Te ensina muita coisa Né Muita coisa E eu acho que Tudo na vida Tem que ter algum lado bom Você fala do yin e yang Assim Tem Tem um lado positivo Sempre ali Alguma coisa Né Perfeito É E eu tenho certeza também Que eu saí muito mais forte É Daquilo tudo que eu passei Assim Eu Eu fortaleci muito Né Foi uma jornada difícil Ali Foi um momento Muito difícil Mas Aprendi muito Com aquele momento Ali Né E Foi Foi em que época André Que você teve A depressão Cara Foi Eu não lembro Exatamente Um ano Talvez 2004 2005 É Não tem E assim Por incrível que pareça Né Cara Se fazemos de novo Assim Foi um momento Que Em competição No jiu-jitsu Eu tava muito bem Eu fui campeão Estadual Nesse Nesse ano Mas assim Fora daquilo ali Cara Eu tava muito mal Assim Eu não tinha Não tinha uma alegria Assim Da vida Sabe Eu achava tudo ruim Enfim Então eu passei por isso Né Também Então eu acho Também Isso Me trouxe Também Assim Muita coisa Né Cara Da gente De encarar Esse desafio E Ver quais são as saídas E aprender com isso tudo Né E saber Cara Que Isso acontece Pode bater na porta De qualquer um Né Com certeza Recebi Assim Tem alunos meus Que já passaram por isso Né E que Eu me sinto na missão De de alguma forma Poder ajudar Né Com certeza É E é isso Eu acho que assim Isso daí Não é vergonhoso Para ninguém Pelo contrário Hoje Nós vivemos O Brasil No ano passado Foi considerado O país mais ansioso Do mundo Né 18,6 milhões De pessoas Né Só que conseguiram Aí mensurar Né Então assim País mais ansioso Do mundo Então Vejo assim Nas empresas Muita gente Sofrendo do que Chamam de burnout Né Que essa também Tem a ver Com essa ansiedade Então assim É É sério isso Sabe E Como a gente Vem de um lugar Rígido e duro Né Onde aquela coisa Não pode mostrar Fraqueza Do homem não chora Né meu E tem que Tem que ir para cima A gente começa A gente começa A ir para um lado Também Que se a gente Não tomar cuidado A gente não sabe Lidar com as emoções Né E aí Isso não ajuda A gente no processo Do desenvolvimento Humano mesmo Né Do desenvolvimento humano A gente fica rígido A gente fica frio Né Então Em algum momento A A A conta Chega aí E bate na porta Né cara E bate na porta Então Poxa Sei lá Sei que é triste dizer isso Mas trazer isso Poxa Quando o Raio faleceu A forma que foi Poxa Me entristeceu muito Sabe Cara É difícil Sabe Assim Então Eu acho Eu acho que assim Eu acredito Que nós temos Ter coragem De lidar Com esses Com esses Desafios internos Sabe Se a gente tem coragem Sem medo De lidar com as vulnerabilidades Sem medo mesmo De lidar com isso Porque As vulnerabilidades São totalmente naturais Não é fraqueza Pelo contrário Quando você descobre Uma vulnerabilidade sua Você fica forte De verdade Porque descobrir Vulnerabilidade Só para as pessoas Compreenderem melhor Que eu quero dizer Não é ficar em drama Não Não é drama Drama é uma distração Descobrir vulnerabilidade É você não entrar em drama É você Realmente entrar E com muita verdade Entender a sua responsabilidade Naquilo Mudar uma chave Que precisa ser mudada Compreender alguma coisa Da sua história Com Sem dramas Sem dramas É É um trabalho sincero De purificação Da sua própria sombra Digamos assim Do seu próprio inconsciente Aquilo que você consegue Acessar E entender Então Tem até um Um documentário No Netflix legal Da Brenny Brown Que fala de vulnerabilidade Muito bem Eu acho que é muito legal Para começar a entender Que a gente Começa a encontrar A nossa verdadeira força A nossa verdadeira coragem Quando a gente Acessa a nossa vulnerabilidade Porque é assim Né André É gente que vem Do jiu-jitsu Das antigas Que era aquela coisa Assim Pô O cara O cara ia na balada Provocava a mulher Do cara Ainda O cara Reclamava Dava porrada Cara Que que é isso E ainda E ainda acha Que é bom Por causa daquilo Tipo Meu Vai ver dentro de você O que que você tem Aí dentro Para precisar fazer Uma coisa dessa Porque Isso daí não é humano Tipo Você está entendendo Isso daí É uma viagem Egóica É uma viagem Você precisar Mostrar poder Eu vejo assim Quem muito precisa Mostrar poder Dentro tem Muita fraqueza Entendeu As pessoas As pessoas Que tem mais Autoconfiança São as mais Tranquilas E na delas Não precisa provar nada Para ninguém ficar ali Na dela Fala pouco Está ali E é uma mestra Está ali Você falou uma frase Eu escutei você Falando uma frase Até anotei isso Que a real confiança É a paz A paz Exatamente E confiança mesmo É você dominar Exatamente Essa paz Você usou Acho que Também um ótimo Uma ótima historinha Que você contou Do Buda Que fala um pouquinho disso Ficou provocando Ficou provocando Ficou provocando E você Em nenhum momento Partiu para a guerra Exato E isso Não é covardia Precisa me entender Isso bem também Porque assim Eu sou Totalmente A favor Da pessoa Se colocar Olha que interessante Isso Eu sei que o nosso tempo Está curto E tem papo Aí para um monte Eu sou totalmente Eu também sou a favor Do não levar desaforo Para casa Mas compreendendo o que Esse levar desaforo Para casa Que eu quero dizer Não é briga Levar desaforo Para casa Significa Se você sente Que você tem que se expor Para alguém Se colocar Se coloca Não guarda não Fala Fala o que você tem que falar Isso para mim É o verdadeiro Não levar desaforo Para casa Mas você pode falar Com gentileza Você pode falar Com consciência Você pode falar Com presença Então Eu não sou a favor De forma alguma Da fuga Da conversa Da fuga Da colocação Só que isso Para mim É o guerreiro de verdade É na verdade Tem coisa que falar Vamos lá Vamos conversar A gente precisa brigar Vamos conversar Vamos conversar Vamos falar Vamos ser honestos Vamos ser íntegro É um lugar ali Dentro É um lugar de dentro Que eu sinto Que quando vem A violência mesmo É porque já vem Uma defesa extintiva E aí tem dor Tem dor em algum lugar A defesa pessoal Pelo Boudou mesmo Pelos princípios mesmo Mais filosóficos A arte marcial A defesa pessoal Ela só deve ser usada Em última instância Se você tem certeza mesmo Que você vai morrer ali Aí é seu direito Aí é seu direito Aí está no seu direito Agora usar Para apavorar o outro Ou para machucar o outro Isso é inconsciência Não tem a ver Com o sagrado caminho Do guerreiro Com o sagrado caminho Da arte marcial Espiritual mesmo Que ajuda a gente A se elevar Expandir a consciência E tal E acho que outra coisa Até falando De defesa pessoal E hoje eu estou Estudando muito isso Inclusive fiz vários cursos Eu chego à conclusão É o seguinte Que quanto mais calmo A gente estiver Melhor A gente A gente vai estar Para tomar a decisão certa Assim Porque O problema Todo É Se a gente Sai um pouco Do nosso controle Emocional Provavelmente A gente vai agir De forma errada Quando eu digo errada É Pode causar um problema maior Tanto para a gente Como para outras pessoas Perfeito Que seja um agressor Né Assim Que no final Assim Deu errado Então assim Eu acho que A gente está A defesa pessoal Tem que treinar A gente Para estar Tranquilo Na hora de um problema A gente Saber resolver Da melhor forma Perfeito Perfeito Se possível Realmente Se você precisar Usar Enfim 30 segundos Está faltando A gente A gente guarda Muito obrigado Poxa André Demais Quero te convidar Para a gente fazer De novo Pelo podcast A gente faz maior Enfim Fica gravado Aqui nas outras plataformas Já está aceito Grande prazer André Prazer mesmo Obrigado pelo convite Um prazer Estar aqui com você Batendo esse papo Valeu Muito obrigado Valeu Uma honra Valeu Tamo junto aí Tamo junto sempre